Em 2011 vimos a revolta do povo sírio contra o ditador Assad ser transformada em guerra civil pela guerra sectária e por procuração entre Arábia Saudita e Irão, pelo apoio da Turquia à infiltração de grupos terroristas, resultando na destruição do país, em sofrimento humano insuportável, na maior catástrofe humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Tudo às portas da Europa, mas com a Europa ao leste. A intervenção russa veio expor o vazio e o desconcerto europeu. Cinco anos em que os Estados-membros foram incapazes de atuar coordenada e estrategicamente, quer através da política externa de segurança comum para a resolução negociada do conflito, de uma política comum de segurança e defesa que ajudasse curdos iraquianos e sírios no combate contra os ocupantes terroristas e que segurizasse as zonas de liberdade para as populações deslocadas, ou sequer uma política de emergência humanitária, capacitada para criar condições de vida nos campos de refugiados, incluindo educação para crianças e jovens. Não alimentamos apenas as razões porque milhares de refugitivos todos os dias procuram refúgio na Europa. Estamos a oferecer mais gerações perdidas ao recrutamento extremista e terrorista. Este conflito abriu portas à hidroterrorista, além da Síria e do Iraque, também já na Líbia, onde ameaça diretamente a nossa própria segurança. A União Europeia não pode continuar em negação e alimentar a ilusão de que pode conter o conflito nas fronteiras e há de sócios refugiados que fogem dele para a Turquia e outros vizinhos. Cumprimento a Sra. Mogherini por pôr à União Europeia finalmente a pressionar um acordo de cessar fogo. Mas Munique não vai durar sem sentar também à mesa os curdos. Não basta gerir a crise. É preciso tratar das causas de fundo. Para isso precisamos de uma Europa solidária e com forte liderança política. O negócio imoral que o Conselho Europeu parece ter feito ontem com a Turquia de Erdogan, desgraçadamente, não deixa antever essa liderança de que tanto precisamos.